Galera, acho que vocês sabem que aqui no Brick Heaven nós temos esse celular aqui Que ele simplesmente não funciona Não, pra dizer que não funciona clicando aqui nesse botão Nós temos aqui várias funções que dá pra clicar, mas no geral Ele não é um celular que nem o da vida real Mas e se eu te falar aqui da verdade? Talvez o Brick Heaven vai atualizar E vai lançar aqui um novo celular que você vai conseguir mexer Tirar fotos e muito mais Até mesmo aqui ligar pros jogadores aqui no Brick Heaven E eu vou te explicar porque que isso daí vai lançar E também como que vai ser isso daqui mais ou menos, sabe? Tuito, mas eu tô saindo aqui da minha casa, aqui do Brick Heaven E aí de novo meus vizinhos, eles tão brigando, né? Porque pra você que não sabe, esses vizinhos aqui Ele diz que eu acredito que o fim do mundo, ele tá próximo Olha, eu não sei o que falar não, tá? Mas dois, esses vizinhos, eles brigam toda hora Porque o cabelo deles aqui é igual, tá ligado? Tipo, literalmente o cabelo deles aqui é igual E eu disse que ficam do lado do outro Não só pra ver que é a diferença do cabelo dele aqui do Roblox, né? Não, olha isso, é literalmente a mesma coisa E daí vem, eles ficam brigando em toda hora Pra ver que é melhor, tá ligado? E ele disse ali, eu não falo português É, e o nome dele aqui é literalmente bilionário do Roblox Bilionário do Roblox O nome dele, véi, meu Deus O nome dele é literalmente português E falei que não fala português, tá ligado? Ele disse ali, ok, desculpa É, muita desculpa Ué, ele tá pedindo aqui desculpa pro jogador que literalmente tá errado Não, tá bom, né? Ele voltou ali dentro, não sei o que, véi Batei ali na janela Ele errou a porta e entrou literalmente na janela aqui do Roblox, né? Ele disse ali, viu como é que humilha seus inimigos? Tuito, mas eu não tenho inimigos aqui no Brick Ave, não, tá? Eu disse que eu não tenho inimigos, eu sou o Torfin, tá, véi? Não, eu tô falando sério Ele disse ali, quieto, não tem Tuito, eu tô falando sério, tá? Vem cá aqui, eu vou provar pra você Eu não tenho inimigos aqui no Brick Ave, não, tá? Eu disse que vem cá, vou provar Ele vai ter que virar exatamente o que que eu vou levar ele aqui Tipo, um dia inteiro aqui na minha vida aqui do Roblox Pra ele ver como é que é mais ou menos isso daqui, sabe? Ele disse que eu duvido que tu não tenha Tá, então, tá bom, né? Ele que pediu, tá ligado? Deixa eu só colocar aqui velocidade máxima e turbo 3 Eu vou provar pra ele que literalmente eu não tenho inimigos aqui no Brick Ave, sabe? Eu tô dizendo exatamente o que? Ué, tem um prisioneiro fugindo aqui da prisão Não tô vendo isso, véi Ele tá literalmente fugindo aqui no Roblox Ele disse ali o que, véi? Ele disse aí, roxo É, e ele foi preso aqui no Roblox, né? Não, isso daqui, doido Ele disse ali, tá preso Ele parou literalmente pra, tipo, me cumprimentar aqui no Roblox E agora ele tá indo preso, tá ligado? Não, eu perguntei aqui o que que ele fez Não, que eu quero entender aqui O que o enxogador fez pra, tipo, ele tá indo preso aqui no Roblox, né? Não, que do nada ele tá indo preso Isso que não é normal não, tá ligado? Ele disse que ele é amigo seu Se ele for, eu deixo ele livre Doido, tá falando sério Ele disse que eu peguei dinheiro da loja sem autorização Pera, sem autorização, doido Olha, então, tu deveria ir preso, né? Olha, eu vou falar que ele deveria ir preso Mas eu vou tentar fazer ele mudar, tá ligado? Eu disse que apenas não pegue mais, doido Não, eu tô falando sério E ele disse ali, uou, obrigado É, e parece que ele vai mais preso aqui no Brick Ave, não, né? Ele disse que tu realmente não tem inimigos Mas isso daí não me convence, não Doido, isso daí não te convence aqui no Roblox Doido, então, o que que vai convencer você, tipo Acredita aqui em mim aqui no Roblox Que literalmente eu não tenho inimigos, tá ligado? Não é nem zoeira, tá ligado? Literalmente eu não tenho inimigos Ué, e tem um jogador vindo aqui? Ela disse ali, ei, roxo, quer cortar o cabelo? Olha, o cabelo eu acho que eu não quero não, tá? Eu disse que não, né? Ela disse ali, ok Doido, mas literalmente não tem inimigos aqui no Brick Ave, não, né? Pera aí, ela voltou aqui? Doido, mas que não que ela voltou aqui, tipo Do nada, aqui no Roblox Ela disse que isso aí daí Esse de cabelo verde, ele é do mal Ele vai corromper sua bondade, roxo Olha, corromper não vai não, tá? Tipo, eu te garanto que não vai não, doido Eu disse que relaxa, né? Doido, tá vendo aí? O que as pessoas acham de você aqui no Roblox, doido? Nossa, ele não virar uma pessoa melhor, literalmente, doido Ele vai ser provavelmente banido Até mesmo aqui preso aqui na... Aqui no Brick Ave, sabe? Ele disse que eu preciso mudar Doido, mas eu já sei, tipo, o que fazer Pra você mudar aqui no Roblox, né? Só não sei se ele vai querer, doido Mas por que querendo ou não, vem? Ué, o que que é isso? Não, o policial tá vindo aqui de um lado E o outro aqui, ele tá vindo do outro Tá, isso aqui é no mínimo diferenciado, né? Deixa eu ver o que ele vai fazer, doido Porque eu quero ver aqui se ele vai mudar de vida aqui no Roblox Ou não, né? Ele tá vindo aqui do outro lado, aqui do Roblox, né? Doido, acho que ele vai mudar aqui o avatar dele aqui no Roblox Pra literalmente virar aqui uma nova pessoa aqui no jogo, né? É, exatamente isso que ele tá fazendo, doido Olha isso Não, ele tá vindo aqui no lado de avatar, não sei o que, vem Ele vai mudar o avatar dele, sabe? Ele mudou ali, tipo, em um segundo E já tá voltando, tá ligado? Esse jogador aí, vem Até eu tenho medo aqui no Roblox, né? Ele disse que não é de coisa que esse cabelo verde e roxo Ele é do mal Olha, esse aqui de cabelo verde Eu sei que ele é do mal, mas eu vou mudar ele, tá ligado? Eu vou ajudar ele aqui A não ir preso aqui no Roblox, né? Doido, mas ele chegou aqui e disse que ele é verdade Tá, eu disse que relaxa, né? Doido, eu tô vindo aqui na frente Eu vou fazer ele mudar aqui no Roblox, né? Doido, a primeira coisa que tu tem que fazer pra mudar aqui no Brick Heaven É fazer uns trabalhos aí, tipo, comunitários aqui no Roblox Ou seja, limpar a calçada e coisas do tipo, né? Eu disse que limpar o Brick Heaven já vai começar a fazer as pessoas mudarem a opinião de você, doido Não, eu tô falando sério, tá? Literalmente vai fazer as pessoas mudarem aqui O que eles acham dele aqui no Roblox, né? Ele disse que assim Tá, eu disse que assim, né? É exatamente isso que ele vai ter que fazer, doido Enquanto isso, eu tô livre aqui Pra fazer o que eu quiser aqui no Roblox, né? Doido, mas é o seguinte Eu vou estacionar esse carro exatamente aqui nessa parte Tá, deixa eu fechar isso aqui no Roblox É, e desse jeito Doido, mas ele tá pegando aqui a casa dele aqui no Roblox, não sei o que, véi Tá, e que casa que ele vai pegar, doido? Não, na verdade, o que foi isso? Doido, aquela van passou exatamente aqui Vem, isso que tá esquisito, sabe? Ele tá segurando esse item e disse ali entre Doido, olha só o que ele tá fazendo aqui no Roblox, né? Ele disse ali por quê? É, parece que ele vai ter que entrar aqui, véi Cuxa, o que custar aqui no Roblox, né? Doido, mas eu vou salvar ele aqui no Roblox Mas, na verdade, por que ele pegou eu ao invés dele, doido? Não, sendo que ele literalmente tava parado E nem sequer, tipo Eu nem ia perceber se algo acontecesse aqui comigo Mas, doido, ele decidiu pegar esse outro aqui Ou seja, ele tem algum plano aqui Ou alguma pessoa que mandou ele pegar aqui no Roblox, né? Ô, doido, vem cá Doido, ele vai ter que pular aqui no Roblox Aí, perfeito, né? Ele pulou aqui É, só que no caso a van tá voltando aqui Não, olha isso Eu queria entender por que ele, tipo Ele tá vindo aqui atrás da gente aqui no Roblox Do nada, né? Tá, deixa eu parar ele exatamente aqui Que isso? Doido, isso que é normal É, acho que a resposta é Literalmente não, né? Doido, a van tá vindo aqui Não, olha isso, doido A van tá vindo aqui, não sei o que vem Tá, mas deixa eu pegar isso aí aqui no Roblox Não, porque eu não quero que essa van, tipo Vem aqui atrás de mim Aqui no Roblox, não, tá? É, só que no caso Ele já tá vindo, né? Ele virou, doido Vem, seguinte Tu já brincou aqui de esconde-esconde? Eu perguntei aqui Já brincou de esconde-esconde? Não, porque se ele já brincou Isso aqui é bom, né? Ele disse que sim Olha, detalhe Ele tá vindo aqui atrás Tá, se esconde aí, doido E se escondendo aí embaixo da ponte Aqui no Roblox Não, literalmente Tá, esse jogador aí é no mínimo diferenciado Tá ligado? Doido, mas como é que eu vou me agachar? Tipo, me esconder aqui, né? Aqui não dá pra me ver não, tá ligado? Não, e olha isso, doido O carro, ele tá vindo exatamente aqui Bem nessa direção aqui do Roblox, né? Doido, isso aqui tá definitivamente esquisito Aqui no Roblox Não, ele tá vindo aqui, não sei o que vem Ele tá procurando a gente aqui no Roblox, né? Olha, pelo menos Ele acha que a gente tá aqui Só que é verdade Aqui a gente tá não, tá ligado? Não, olha isso Ele tá segurando esse item, não sei o que vem Aqui na nossa direção aqui do Roblox Como se a gente estivesse aqui, sabe? Doido, mas a gente não tá aí não, tá ligado? Ele disse ali Que pena, vamos perder o prêmio de 50 milhões de reais Vem 50 milhões Não, não, pera Eu mesmo que vou voltar aqui no Roblox Que isso daí, doido, bicho, eu boto atenção, tá, véi? Não, mesmo que seja falso, doido Acho que vale a pena arriscar Porque vem 50 milhões É muita coisa aqui no Roblox, né? Eu disse Eu tô aqui, doido Não, eu tô falando sério Eu tô exatamente aqui nessa parte aqui do Roblox E ele disse que Então venha Doido, vou ganhar aqui 50 milhões Aqui no Roblox tão fácil Não parece ter mesmo zoeira Mas, doido, isso aqui realmente É verdade, tá ligado? É, pelo menos Eu acho que é verdade, né? Doido, ele tá vindo aqui É, só que aquele jogador, tipo Ele tá vindo aqui atrás da gente Não sei o que vem Olha, só que, tipo A gente já saiu daqui Faz tempo aqui no Roblox, né? Não, olha isso A gente tá vindo aqui na frente Não sei o que vem E olha Eu tô começando a achar que isso aqui realmente é verdade, viu? Mas nem nem zoeira, tá ligado? Literalmente eles vieram exatamente aqui nessa parte Doido, mas como é que vai funcionar isso aqui, véi? Me diz Ele disse ali Televisão Você deve responder três coisas certas Versus três pessoas Tá, eu vou encontrar três pessoas aqui no Roblox Eu acho que isso daí Eu vou, tipo Literalmente fazer inimigos aqui no Roblox Eu disse que Pera, deixa eu pensar se eu vou, né? Eu tenho que pensar aqui se eu vou ou não Mas, seguinte Pra você que não sabe Esse item aqui do Roblox Esse celular Ele é muito ruim É bem provável que ele vai atualizar no futuro Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ser isso aqui, sabe? Mas antes, doido Eu disse que sim Porque eu quero participar aqui desse Dessa televisão aqui do Roblox, né? Ele disse que vamos então Doido Ele tá vindo exatamente aqui Eu quero ver se eu vou vencer isso aqui no Roblox Ou não, né? Doido, mas Olha só isso aqui, véi Realmente tem pessoas aqui nesse Nessa televisão aqui do Roblox E nem isso era, tá ligado? Literalmente tem pessoas aqui Eu vou sair o terceiro daqui, sabe? Eu disse, e aí? Doido, tem aquele jogador E tem também esse daqui que Ele parece familiar, mas Eu não conheço ele não, tá ligado? Ele disse que você parece familiar Doido, eu digo o mesmo pra ele Mas eu não sei direito Que ele não, tá ligado? E doido Eu quero ver que Qual vai ser as perguntas Aqui do Roblox, né? Só que faltou aqui o microfone Que tá exatamente aqui, sabe? É, e no caso ele foi pegar Eu quero ver, tipo Como é que vai ser isso Aqui no Roblox, né? Ele disse que Amigos, voltamos Então vamos pra primeira pergunta Tá, qual a primeira pergunta Aqui do Roblox que vem? Ele tá fazendo aqui Tanto suspense aqui no jogo, né? Ele tá chegando aqui Não sei o que, véi Ele disse que África é um país Doido, na verdade Não, né? Ele disse que sim E o outro ele disse sim África do sul e do norte Doido, mas África é um continente Literalmente é um continente, tá ligado? Eu disse que é um continente, né? Não, tô falando sério Literalmente é doido Ele disse que acertou É, tá vendo, véi? Ele disse ali Ok, vamos pro próximo Ah, eu tenho medo aqui Das perguntas que ele vai fazer Aqui no Roblox Não porque doido Que tá, tipo Muito misterioso, sabe? Tipo, muito, muito mesmo, sabe? Ele disse que Qual o próximo álbum Da Taylor Swift Veio álbum Olha, eu não sei, tá ligado? Ele disse que não sei, né? Tipo, mesmo ouvindo aqui As músicas dela Doido, eu realmente Eu não sei qual o próximo álbum Não, tá ligado? Olha, ele também disse que não sei E o outro Ele disse que não foi anunciado ainda Vê, será que ele tá certo? Ele disse que isso Doido, não sei se ele tá certo não Porque literalmente Não tô dentro aqui das notícias Aqui no Roblox Não, tá? E ele disse ali Ok, última pergunta Tá, se eu acertar isso aqui Literalmente eu vou vencer aqui Tipo, 50 milhões Aqui no Roblox, né? Ué, chegou um jogador aqui Ela disse ali O próximo álbum já foi anunciado Veja, foi mesmo? Ele disse que seria Então temos um problema aqui Porque jogador aqui, tipo Ele falou aqui a resposta errada Aqui no Roblox Ele disse ali Ok, vamos voltar A questão 2 Você errou É, todo mundo aqui Então errou Aqui no Roblox, né? Vai começar então Da segunda pergunta E vai pra terceira de novo Eu disse que vai começar Da segunda pergunta E vai pra terceira Não só pra saber, né? Ele disse ali sim É porque a última pergunta E todo mundo que errou Aqui no Roblox É tirando ela Que tá fora do jogo, né? Tá, mas me dizem Qual a próxima pergunta Aqui no Roblox, que doido? Eu te garanto Que eu vou conseguir responder Tá ligado? Ele disse que Como é que fala Brasil Pra quem é fora do Brasil Olha, é Brasil com Z, doido Literalmente pra você Que não sabe Pessoas que, tipo Não moram no Brasil Normalmente fala Brasil com Z Ao invés do S, né? Ele disse ali português Ele disse que brasileiro Tá, vou falar aqui Brasil com Z, doido Ó, eu disse que Brasil, doido, com Z Não, tomara que eu tenha acertado, né? Porque, doido Essas perguntas aqui Tá meio, tipo, traiçoeiras Aqui no Roblox, né? Não, no mínimo Ele disse que Última pergunta Essa hashtags Ué, como assim? Ele disse que Essa vale hashtags Respostas e uma só Pera, ele disse ali três Não, então isso quer dizer que Tipo, se a pessoa acertar A última pergunta Literalmente vai vir ser aqui A televisão, doido Doido, isso que não vale não, tá? Ele disse ali que viu antes O ovo ou a galinha Doido, literalmente Eu não sei, doido Não, eu não tô nem zoando, tá? Eu não sei, tipo A resposta disso daqui, não Doido, mas eu tô pensando Aqui numa resposta, tipo No mínimo boa Aqui no Roblox Ele disse ali E você, o que você acha? Doido, acho que veio primeiro aí Tipo, deixa eu pensar, doido É o que eu não sei, tá ligado? Eu disse que primeiro veio a terra Não, tô falando sério Ele disse que Olha, não é a resposta que eu queria Mas serve Pera, eu venci aqui no Roblox? Doido, como é que eu venci? Tipo, literalmente Fazendo a resposta errada Aqui no Roblox, né? Ele disse que não vale Ele disse que é Doido, não vale mesmo, tá? Mas, é, eu venci Então eu não vou, tipo, reclamar não Tá ligado? Ele disse que vamos pro banco Você venceu É, eu percebi, doido Venci aqui É, só que, tipo Eu tô percebendo que Acabei de conseguir aqui No mínimo, tipo Muitos inimigos aqui no Roblox, né? Não, é o seguinte Tô seguindo ele aqui no Roblox Não, eu não sei se Tipo, eu fico feliz aqui que eu venci Ou eu fico triste Que literalmente, doido Eu vou conseguir aqui No mínimo, tipo Muitos inimigos aqui no Roblox Aí, cheguei aqui Não sei o que veio Mas, ele tá vindo aqui na frente É, só que já tem, tipo Jogadores aqui xingando aqui E dizendo ali Não valeu, né? Doido, mas Ele disse que não valeu isso É, e o motorista tá brigando aqui Com o jogador aqui no Roblox Ele disse que o motorista vai logo Ele disse que não valeu E você sabe disso É melhor ele sair mesmo Porque isso que tá esquisito, tá ligado? Ué, e tem um jogador aqui também E ele disse que não valeu É, todo mundo que tá bravo comigo Aqui no Roblox, né? Não é, nem zoeira, tá ligado? Literalmente todos estão bravos Mas ele vai pegar aqui Meu dinheiro doido Não é, finalmente vou conseguir Aqui o dinheiro que eu tanto quis Aqui no Roblox, né? E ele disse ali Você não merece É, de novo que eles tão, tipo É, tô me zoando aqui no Roblox Não, isso daí eu te garanto Que, véi, não é nada bom Aqui no Roblox, né? Doido, mas ele tá pegando ali O dinheiro dele Vai, doido, mas Isso daí não é 50 milhões Aqui no Roblox, não, né? Eu perguntei aqui Quanto que tem aqui Só pra saber mais ou menos Quanto que tem, tá ligado? É, e o outro ali atrás Ele tá me xingando aqui no Roblox Não, olha isso Ele tá me xingando aqui Não sei o que, véi Ele disse ali 50 reais Aproveite Vem, 50 reais Doido, mas ele me prometeu aí Literalmente 50 milhões aqui no Roblox É, só que ele já pegou aqui Saiu aqui no Roblox, né? Doido, como assim, véi? Tipo, literalmente Eu ganhei aqui 50 reais Ele tá indo aqui E disse ali bem feito É, pelo visto, véi Realmente, tipo Não valeu nada a pena Eu ter feito isso Aqui no Roblox, não, né? Não, porque eu perdi Literalmente todas as amizades Que eu tinha A troca aqui de 50 reais Tá ligado? Que é bastante, mas Mesmo assim, doido Não vale tudo o que eu fiz Aqui no Roblox, não, né? Doido, mas Eu tô voltando aqui na minha casa Não, porque a situação Não deve estar tão ruim Aqui não, tá? Tipo Doido, mas Que que é isso? Não, tem monte de pessoas Aqui na frente da minha casa Aqui no Roblox Não, olha isso Tem monte de pessoas aqui Literalmente tudo nada Aqui no Roblox, né? Doido, mas deixa eu chegar aqui Pra ver o que tá acontecendo É, eles tão me xingando Aqui no Roblox, né? Não, olha isso Eles tão rindo aqui de mim Não sei o que vem Não, é isso que ele tá rindo Um monte aqui de mim Aqui no Roblox, né? Ele disse que vale a pena Pelos 50 reais Doido, eu te garanto que não, tá, véi? Doido, e chegou o repórter Exatamente o quê? Ele disse ali Olá, seu repórter O que tem a dizer Sobre o que aconteceu? Eu ia dizer que, tipo É, e o outro aqui Ele tá me xingando aqui atrás, né? Não, olha só o que ele tá fazendo, doido É, e o outro ele chegou Aqui na frente da câmera É, e tá rindo aqui de mim, doido Não, eu não vou, tipo Dar entrevista aqui no Roblox, não Na verdade, eu vou trancar aqui Minha casa pra que, tipo Eles não vêm aqui dentro, sabe? É, só que eles já tão tentando aqui, tipo Nos passou nisso que é um minuto, tá ligado? Doido, mas o que que é isso? Ele tá me gravando exatamente o quê? Ele disse que vale a pena ou não Doido, eu te garanto que não, véi Eu disse que eu ia dividir Meus 50 milhões com amigos E também vizinhos, tá, véi? Não, só pra ver se eles, tipo Percebem que não é verdade Eu tava tentando ajudar eles aqui no Roblox E ele disse que é verdade Viu, eu tô falando sério, tá? Literalmente é verdade, doido Não, e o outro ali atrás Ele disse ali, sério, um Não, eu tô falando sério Ele disse que sim, né? Literalmente é verdade Ele disse que é mentira A TV disse desde o começo que era 50 Não, na verdade, disseram pra mim Que era 50 milhões aqui no Roblox Não, ainda nem isso era, tá ligado? Ele disse que eles me convidaram E era 50 milhões Não, isso é verdade, né? Ó, tanto que ele disse que eu também Não, tô vindo, véi? Todos eles tão concordando aqui comigo Aqui no Roblox É, e tem mais pessoas que chegaram Exatamente aqui Ele disse que é verdade Eu tava lá É, todos eles tão começando aqui A concordar comigo aqui no Roblox Ele disse que eles são mentirosos Não ouçam eles E vamos voltar à TV ao normal É, e ele pegou e simplesmente Saiu daqui, tipo 100 meses nem menos Aqui no Roblox, né? Tuido, mas isso aqui vai ficar barato não, tá? Eu não vou deixar que ele simplesmente Faça um episódio aqui Literalmente falando mal de mim Aqui no Roblox E que isso aí é, tipo, normal Aqui no Roblox Como se ele estivesse certo Aqui no jogo, né? Tuido, ele tá voltando aqui em cima Tuido, mas será que tem pessoas aqui, véi? É, e no caso tem esse jogador aqui Que disse Olha só a briga que teve entre os moradores Ele tá falando aqui na câmera Não sei o que, véi Ele disse ele corta Ele disse que o que foi? Tava ao vivo Pera, tava ao vivo aqui no Roblox Tá, isso que é No mínimo bizarro, véi Porque eu não sabia que tava ao vivo, não Eu pensava que era um episódio gravado, tá, véi? Ele disse que eles tão querendo vingança O que fazemos? Ele disse que apenas vamos mudar de cidade Não é difícil, não Eles não tem dinheiro pra vir também Ele tá chamando aqui a gente pobre Aqui no Roblox Ele disse ali que tá verde Tá ao vivo ainda Pera, a câmera tá verde Ou seja, ainda tá ao vivo aqui a TV Ele disse ali que Galera, não é isso que eu queria dizer não Eu tava atuando É, tava atuando, né? Não, atunando ele disse Tava atunando aí um carro aqui do Roblox, né? Doido, mas eu voltei aqui Pera aí, o que eles tão falando, véi? Ele disse que a gente tem que acabar com esse episódio E fazer que não vá ao ar Olha, era ao vivo, tá, véi? Eu disse que era ao vivo, doido Eu não tô nem zoando, tá? Ele disse que não, não Devemos pegar nossos 50 milhões É isso, é verdade, né? É o outro que ele disse fatos em inglês, né? Não, literalmente em inglês Eu disse que nesse momento Eles já tão fugindo, né? Não, eu tô falando sério, tá? Literalmente eles tão fugindo aqui no Roblox Não, porque o plano deles é Literalmente sair aqui no Roblox, né? Ele disse que, como é que sabe? Eu disse que eu vi na TV Que ele vai se mudar de cidade, tá, véi? Não, eu tô falando sério Não, e o que o jogador tá fazendo aqui no Roblox Que eu não tô entendendo Não, que do nada ele tá aqui atrás Tipo, fazendo sei lá o que Aqui no Roblox, né? Não, e pera Na verdade ele pegou aqui uma van E disse ali, venham Tá, esse aqui de todos eles Entraram aqui nessa van, doido Tá, eu tô vindo aqui também Ah, porque realmente quero ver Tipo, atrás de jogador aqui no Roblox Doido, mas pra você que não sabe O celular aqui no Roblox Doido, ele é um celular muito simples Aqui no Brick Heaven Tipo, não faz nada de mais Nem nada do tipo Mas, doido, vai lançar uma atualização Muito em breve E talvez você esteja se perguntando Por que que isso aí vai acontecer Mas, doido Ué, no caso, doido Ele tá vindo aqui atrás dele Não, ele tá tendo aqui Literalmente uma perseguição aqui Tipo, desses dois jogadores Aqui no Roblox, né? Aquele ali na frente Esse aqui que tá vindo aqui atrás dele, sabe? Doido Isso aqui realmente é genial, doido Olha isso Ele tá vindo aqui na frente Eu sei o que vem E achar mesmo que vai fugir aqui no Roblox, né? Doido Mas, ele virou exatamente aqui O doido, virou demais, tá, véi? Não, será que ele tá fazendo isso aqui Pra pegar mais velocidade aqui no Roblox? É, acho que era exatamente isso, doido Porque ele tá vindo aqui Muito veloz aqui na direção dele Mas, do nada Ele venceu aqui Tipo, ganhou velocidade aqui no Roblox E tá vindo aqui atrás de jogador, né? Doido Mas, pra você que não sabe Por que eu acho que vai lançar Um celular novo aqui no Brick Heaven É o seguinte Lançou esse novo jogo do Roblox Que, literalmente, pra você que não sabe É um jogo que nem o Brick Heaven E nesse jogo nós temos aqui Uma função muito diferente Que dos demais jogos do Roblox Que, no caso, vem Clicando aqui nesse botão Nós temos aqui, literalmente Um celular Que eu consigo mexer aqui no Roblox Como, por exemplo, vem Nós temos aqui até a mesma câmera Aqui do jogo Que eu consigo aqui gravar Ué, cadê minha cabeça? Oxi Minha cabeça subiu aqui no Roblox Do nada, né? Tá, deixa eu tentar de novo aqui Pra ver se vai E foi, né? Olha só isso aqui Que interessante, né? Tem aqui o cachorrinho, vem Dá pra colocar aqui Não sei o que vem Tudo aqui dentro de um jogo do Roblox Que é um jogo que nem o Brick Heaven É, literalmente, uma Um concorrente aqui do Brick Heaven Porque nós temos que casas Nós temos, é Muitas casas Pra falar bem a verdade E o jogo aqui Lembra muito mesmo o Brick Heaven Porque, literalmente, uma versão 2 Tá ligado? É como se fosse o Brick Heaven 2 E, enfim, tem muita coisa Que o Brick Heaven, ele copia dos outros jogos Que nem o Life Topia Que o Life Topia lançou aí o metrô E o Brick Heaven logo em seguida Colocou também Então, tem muita chance Que vai lançar aqui um novo celular Aqui no Brick Heaven Então, vai dar pra, tipo, você mexer aqui E tirar até mesmo aqui fotos Aqui no Roblox Ó, que nem essa daqui, doido Não, olha isso Eu consigo tirar uma foto aqui E enviar pros jogadores aqui do Roblox Deixa eu enviar aqui pra todo mundo Não, só pra ver o que eles vão falar, tá ligado? É, enviei pra todos Ele disse que o que, véi? Ele disse que não tem pra onde fugir É verdade, né? O jogador tá preso aqui no Roblox Não, ele não consegue sair daqui Independente do que ele faça, tá ligado? Ó, e detalhe Ele saiu daqui Doido, mas cadê o amigo dele Aqui do Roblox que é dourado, véi? Não, literalmente, não tá aqui nessa parte Eu não sei direito onde ele tá, não, sabe? Ele disse ali, cadê o outro? É, o outro, parece que, tipo É, ele ficou na parte dele aqui do Roblox Simplesmente lá naquela parte lá do Brick Heaven E já deve ter sumido aqui do Brick Heaven É esse momento, tá ligado? Ó, isso daí, eu tenho certeza, doido Ele disse que apenas trabalhou pra ele Eu não fiz isso daí querendo É isso daí, talvez seja verdade, né? Tipo, doido Eu não sou, tipo, de confiar nesse jogador aqui do Roblox Não que literalmente fez uma, tipo, reportagem Falando mal de mim aqui no Roblox Mas, ao mesmo tempo que eu acredito nele, tá ligado? Ele disse que, ok, cadê ele? Não, verdade, né? Ele disse que, provavelmente, mudando o avatar dele É isso daí, verdade, né, doido? A primeira coisa que eu faria, assim Tipo, eu fosse aquele jogador dourado aqui do Roblox Era literalmente mudar um avatar aqui do Roblox, né? Não, eu não tô nem zoando, tá? Doido, ele disse que cansei O outro que ele disse que tô cansado Isso daqui é verdade aqui no Roblox Ele disse que, então, saiam Eu só quero pessoas aqui que querem vingança Olha, eu quero vingança, então, vou vingar, sabe? Aí, os dois que, tipo, os dois que Tavam participando aqui da TV aqui no Roblox Literalmente, eles tão saindo, tá ligado? Não, ainda nem zoaram, sabe? Ele disse, vem aqui na frente Tá, eu tô vindo, né? Aí, parece que sobrou apenas eu e você aqui no Roblox Porque, vem, jogadores Literalmente saíram aqui do Roblox, né? Ele disse que é só nós três Mas, nós três? Cadê o terceiro, vem? Não, eu perguntei que dois Porque eu não tô vendo aqui o terceiro, não, tá? Ele disse que, verdade Doido, mas ele tá vindo aqui na frente desse jeito aqui no Roblox Doido, mas, seguinte Tem dois jogadores exatamente aqui Não é igual deles que é o verdadeiro Que a gente tem que ir atrás dele aqui no Roblox Ele disse que é tão bom mudar de vida É, ele tá mudando de vida aqui no Roblox Na verdade, esse daqui sabe Não é isso que parece americano aqui no Roblox Ele diz ali o que você disse Na verdade, né, que ele tá, tipo Não, parece que é esse daqui Mas, na verdade, eu tenho certeza que é esse Doido Ele disse ali que eu tô mudando de avatar pra mudar de vida É, enquanto isso, aquele jogador Literalmente saiu aqui do Roblox, né? Doido, mas eu fui aqui atrás dele Não, porque eu não quero deixar esse jogador escapar aqui no Roblox, não, né? Olha, pelo menos aí, depois de tudo isso que ele fez, doido Eu não vou deixar aquele escape, não, sabe? Aí, vem cá, doido Que isso daqui vai ficar barato, não, tá? Ele disse que é você Eu disse que eu sei que é você, doido Não, eu tô falando sério É, só que esse jogador aqui, tipo Já pegou aqui uma pessoa pra, tipo Pra falar mal aqui no Roblox Eu disse que achei o verdadeiro, doido Não, eu tô falando sério Literalmente disse que é o verdadeiro aqui no Roblox Eu quero que ele venha aqui atrás pra ver isso aqui no Roblox, né? Ó, tanto que ele tá exatamente aqui Ele disse que não sou eu, eu juro Tá, e como é que ele vai saber que isso aqui é verdade aqui no Roblox? Eu disse que como é que vamos saber que isso aqui é verdade? Não, porque eu não tô nem zoando, tá? Ele disse que porque eu acabei de entrar no servidor Vai ter muita coisa aqui desse jogo Que nem as câmeras aqui do Brick Heaven Não, no caso desse jogo aqui Que eu tenho certeza que vai lançar no futuro Aqui do Brick Heaven, tá, véi? E se vocês querem um vídeo aqui Apenas jogando esse jogo aqui do Roblox Vendo as diferenças dele pro Brick Heaven Comenta aí se vocês querem, sabe? E vem, se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar aqui no botão Seja membro aqui do canal Que nem eu vou te adicionar aqui no Roblox Vem, se quiser me adicionar aqui no Roblox Obrigado.